Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Simone Sá, sejam bem-vindos aqui ao canal, nosso espacinho de dicas Onde a gente sempre fala de tudo um pouquinho E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre cuidados com o cabelo Eu fiz luzes há menos de uma semana e normalmente o cabelo fica muito judiado E eu quero mostrar pra vocês como eu cuido do meu cabelo depois que eu faço química nele E sempre que a gente faz algum procedimento que tem química no cabelo, a gente tem que cuidar desse cabelo Senão a gente vai perder esse cabelo, vai ficar horrível Então vamos lá, eu terminei de lavar o cabelo, lavei com duas mãos de shampoo Gente, quando a gente tem luzes, por exemplo, olha o estado que fica o cabelo Eu vou tirar aqui pra vocês verem O cabelo fica nesse aspecto mesmo, é normal, pelo menos no meu caso E como que a gente vai pentear esse cabelo? Sempre de baixo pra cima, até desembaraçar Então você começa de baixo e vem puxando delicadamente pra você ir desembaraçando esse cabelo Nunca pegue de cima e vai puxando porque senão você vai arrebentar esse cabelo todo Então sempre pegando pequenas mechas De baixo pra cima E rapidinho a gente desembaraça ele todo E aí fica fácil de cuidar Se você vai hidratar o cabelo Então você deve lavar o cabelo com shampoo No meu caso eu passo duas, três mãos de shampoo, depende, né? E aí eu não uso condicionador Porque o condicionador, gente, é pra selar Então imagine que você vem com o condicionador pra fechar as cutículas Selar o que tá ali dentro, o que ela absorveu de hidratação Então você lavou, abre a cutícula Não use o condicionador pra você não selar Primeiro você vai lavar, abriu a cutícula Aí você vai hidratar, ela vai absorver o produto E depois a gente sela Então eu vou hidratar meu cabelo agora Eu queria dar dicas pra vocês de como eu faço depois que eu uso química Normalmente, gente, ou você nutre esse cabelo Ou você reconstrói esse cabelo Ou você hidrata o cabelo Então é nutrição, hidratação e reconstrução Que são as fases do cuidado do cabelo Normalmente, quando um cabelo passa por química Ele fica um cabelo desvitalizado Ele precisa de ser reconstruído As cutículas ficam muito abertas E você resseca esse cabelo Eu não sou cabeleireira, eu não tenho aquela técnica pra falar pra vocês Eu estou falando como leiga, tá? Mas o que eu entendo é isso Eu falo pela experiência que eu tenho com o meu cabelo E uma dessa parte eu acho que eu tenho um cabelo bom, bem cuidado O meu cabelo não é nem tão bom Ele é um cabelo muito bem cuidado Porque eu respeito essas fases Então, sempre que eu posso, eu tô hidratando o meu cabelo Pelo menos uma vez por semana Quando eu faço luzes ou tintura Eu gosto de reconstruir esses fios Aí eu faço a cada 15 dias E quando precisa, que ele tá muito ressecado Eu faço uma nutrição Que já é com algum tipo de óleo Mas eu quero mostrar pra vocês aqui os produtos que eu uso Por hidratação normal, por exemplo Não adianta você querer ter cabelo lindo Usando produtos de péssima qualidade Gente, você tem que escolher Você quer ser loira? Você quer ter o cabelo iluminado Com descoloração? Vai ter que gastar com o cabelo Ou pelo menos comprar produtos de qualidade Por exemplo, no mercado Esse aqui é da Haskell É uma linha que não é tão cara Mas é uma linha boa pro cabelo Deixa eu colocar meu óculos, gente Porque já passou a idade, né? Então eu preciso de óculos Esse aqui, ó Já é uma máscara de hidratação Foi uma amostra que eu recebi E ela é muito boa Então ela é pra hidratar o cabelo Ela é de mandioca Então não é tão cara Esse aqui é uma amostrinha Tem também, ó Esse aqui, ó Que é pra força, crescimento Que é o cavalo forte Que também é uma boa máscara Tá vendo, gente? Eu e minha filha A gente usa muito A minha filha que tem o cabelo escuro Porém é morena iluminada Então precisa de muita hidratação Já são máscaras de hidratação Ela tem biotina Panthenol Queratina Então é uma marca que não é tão cara E é uma marca boa Eu gosto muito também Dessa máscara intensiva Da Euseve Da L'Oreal É uma boa opção Eu tô falando de produtos Mais em conta pra vocês, tá? Que essa aqui é a base Ela é a base de ácido hialurônico Muito boa mesmo Gosto muito Inclusive Do shampoo, do condicionador Pra cabelos desidratados Então precisando de hidratação Gosto muito também Dessa linha Match Do Boticário Muito boa Não são máscaras tão caras Porém elas tem um efeito Muito bacana no cabelo Excelente pro cabelo Então eu dei opção pra vocês aqui De máscaras mais baratas E as mais caras Porém assim Que vale cada centavo Reconstrução do cabelo Gente, isso aqui você usa Menos do que uma moedinha Sabe uma moedinha assim De cinco centavos É a quantidade que você vai usar Então essa aqui Da SP A minha já tá até acabando Quando meu cabelo tá assim Pós-luzes É o que eu uso Ou essa aqui Essa aqui, gente É a minha paixão Eu nunca fico sem essa máscara Da Sensiência Ela é Inner Retour Intensive Gostar muito, né? Essa máscara é perfeita É ela que eu vou usar hoje Outra também que é muito boa Pra reconstruir Esse Absolute Repair Golden Do L'Oreal Paris, tá? Excelente máscara Ela já tem até um tom meio dourado Assim, pra gente usar Pra pós-química Essa máscara também é perfeita Eu vou deixar na descrição Os nomes E vocês escolhem, tá, gente? É claro que cada um escolhe Pelo bolso Pelo que pode pagar Essa Blonde Cool Vocês sempre me perguntam Sobre Pra cabelos loiros, ó Eu uso Mas eu uso, assim, a cada 20 dias Um mês Quando eu percebo Que o cabelo tá ficando Um tom feio Aí eu passo Não uso com muita frequência Porque isso aqui Deixa o cabelo mais frágil É, então a A minha dica pra vocês De usarem shampoo E condicionador Assim, ó É uma vez por mês No máximo Mas é uma marca maravilhosa Que é da L'Oreal É o Blonde Air Cool Então fica aí A opção pra vocês E por último Mas não menos importante Que eu tenho aqui em casa Esse bálsamo de tratamento Da Joico É perfeito também pro cabelo Eu costumo usar Uma vez por semana Ou assim Às vezes eu vou lá Eu lavo meu cabelo, gente Na verdade Duas vezes por semana Não lavo o cabelo demais O cabelo tem um couro cabeludo Mais seco Não tem muito óleo Então a necessidade mesmo De lavar é duas vezes por semana Aí eu faço assim Uma vez por semana Eu uso uma máscara De nutrição Né? Essa aqui é de hidratação Que é um Balmy Eu uso ela uma vez por semana Normalmente No chuveiro mesmo Porque essas máscaras de hoje A vantagem Hoje dessas máscaras É que a gente No chuveiro mesmo É cinco minutos que você gasta Então ó O cabelo tá lavado Como que eu faço Pra hidratar meu cabelo? Vou mostrar pra vocês aqui Vou pegar com o cabinho do pente mesmo Ó A quantidade que eu uso É essa aqui ó Não pode ser mais do que isso Aqui dá menos do que uma colher Uma colher de sobremesa cheia É a quantidade que eu uso Eu vou até dividir aqui Vou pegar a metade Aí eu espalho aqui ó Deixa eu chegar um pouquinho pra trás E venho Dividir o cabelo no meio ó E venho passando Eu nunca trago pra minha raiz Pra não deixar a raiz oleosa E você pode ir dividindo Primeiro eu passo assim De uma forma mais generosa Depois eu vou fazendo massagens Dessa forma no meu cabelo ó Tá? É um produto pra ficar Cinco minutos no máximo E você já tem que enxaguar A mesma coisa do outro lado Se você quiser ir dividindo ó A mesma colherzinha Você pode pegar Divide isso aqui ao meio ó Passa nesta Principalmente nas pontas Porque fica muito judiado E depois eu pego a outra quantidade Termino de passar aqui na minha mão ó E venho aplicando Isso você faz no cabelo todo Observe que eu não tô trazendo pra raiz Massageando raiz Nada disso Meu objetivo é justamente aqui ó Só Nesta região do cabelo E você pode ir pegando pequenas mechas E ir massageando Terminou Isso que eu faço aqui gente Eu já faço no chuveiro Porque como são só cinco minutos Enquanto eu vou tomando o banho né Vou lavando Esfregando Às vezes tem que depilar Tem que fazer alguma coisa A máscara já está agindo Mas se você tá fazendo assim como eu Lavou né E quer fazer Depois gente ó Que o cabelo tá todo Já com a máscara É que eu venho fazendo isso ó Passando a mão suja Na raiz do cabelo Ó E agora você pode fazer isso Aprende o cabelo Coloca uma toquinha Deixa agir por cinco minutos E tá pronto o cabelo A vantagem dessas máscaras De usar em casa É isso né gente Passou cinco minutos Você vai enxaguar seu cabelo Tira todo o creme E aí sim Você pode pegar um condicionador Da sua preferência Coloca um pouquinho na mão E sela as pontinhas do cabelo Pronto E aí você pode secar E aí você vai deixar seu cabelo secar natural Ou vai secar o seu cabelo no secador Uma dica que a minha cabeleireira me deu Sempre que você for secar seu cabelo Depois que você fez luzes Principalmente na primeira semana Você não vai usar secador quente Você vai usar secador morno Porque o secador quente vai amarelar o seu cabelo Então use sempre o secador morno Pra você secar o seu cabelo pós luzes Pra não amarelar Guarda essa dica aí Tá bom? Vou lá voltar pro chuveiro Pra poder enxaguar esse cabelo E depois eu volto com ele seco Pra vocês verem como que ficou Tá bom gente? Voltei de banho tomado Cabelo lavado Cabelinho já penteado Assim como a gente usa protetor solar no rosto A gente tem que proteger o cabelo Eu gosto muito desse aqui Esse uso obrigatório da Trans Porque ele não deixa meu cabelo pesado Então eu vim passando assim Principalmente nas pontas A gente tem que proteger os fios do cabelo Não tem jeito E você vai passando de acordo com a necessidade do seu cabelo Lembre da dica que eu dei Secador não pode chegar muito próximo ao cabelo E ele não pode ser quente demais Tem que ser um morno Então você vai regular ele aqui Uma temperatura morna Ele vai ficar com jato forte Porém morno Pra fechar com chave de ouro Gente Tem que usar um finalizador Então eu uso esse olhinho aqui Que é o da vela É o SP mesmo Passo um pump Esquenta um pouquinho na mão E só nas pontas Nada pra raiz Pra não deixar o cabelo oleoso Eu tenho muito cabelo Por isso que eu posso colocar um pump cheio Se você tiver pouquinho cabelo Coloca menos E aqui a gente já vai deixando o cabelo Só depois que eu passei em todo o cabelo É que fica aquele Sabe nada na mão praticamente Aí eu venho Finalizando meu cabelo Então depois é que eu venho passando um pouco na raiz Porque a mão já está praticamente limpa E é assim que eu cuido do meu cabelo Me conta aqui abaixo Como que você faz pra cuidar do seu cabelo Essas dicas foram úteis pra você? Eu espero que sim Se gostou não deixe de curtir o vídeo Não deixe de compartilhar Manda pras amigas lá do WhatsApp Do Instagram Do Telegram Assim você vai estar ajudando Meu canal a crescer também E não deixe de me seguir no Instagram Arroba SimoneSauOficial Tem muita dica boa por lá também Um beijo E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau